Fala galera, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, como vocês sabem, nós estamos participando da Copa E-Games Lá no Sport Interativo, todos os dias de semana, segunda a sexta A meia noite no canal e também no Youtube, rapaziada E nesse período a gente gravou alguns vídeos engraçados Dentre eles, este vídeo que eu vou mostrar pra vocês hoje Com o PlayHard, isso mesmo Nós jogamos aquele desafio clássico de quem sou eu com a carta na testa Eu e o PlayHard e quem será que se deu melhor, rapaziada? Bom, foi muito legal, foi muito engraçado, então confira aí também este vídeo Mas é claro, o link do canal da E-Games tá aqui na descrição, rapaziada Então se você quiser dar uma olhada e acompanhar também os jogos Vai ser muito bacana, já estamos na fase 2, então Fase 2 não, no grupo 2, então vai ser muito top Vai lá, confira, porque tá muito legal e vale uma grana boa Quem será que vai ganhar o torneio de Youtubers da Copa E-Games de Clash Royale? Se liga só, fica de olho, vai lá no link e agora assista aí Quem se deu melhor, Bruno Clash ou Bruno PlayHard? Vai lá Fala galera, eu sou o Bruno Clash E eu sou o Bruno PlayHard Nós hoje vamos jogar aí uma tag muito famosa no Clash Royale Que é quem sou eu Nós vamos escolher aí duas cartinhas Cada um vai escolher uma e a gente vai tentar adivinhar qual é a sua carta, né? Exatamente, a gente pega uma carta aqui do Clash Royale Aí cola na testa, né? Obviamente sem ver E aí vai tendo pergunta até acertar que carta que é Eu sou, eu sou uma carta do tipo tropa? É, eu sou um feitiço? Não Eu sou uma tropa que tem uma cor que não é de humano? Tipo, eu sou uma tropa que não é de humano? Não, não, não Eu sou uma construção, eu sou uma construção de defesa? Isso Eu custo mais de 4 de elixir? Não Então eu custo 4 de elixir? Custo E... Eu acho que eu tô começando a entender Eu solto seres? Não Eu tenho poderes mágicos? Tenho Tenho? Tenho Tá, então tá Então tá Eu sou a Tesla Acertou Puta que par... Chutei lindo, mano Cara, a gente deu uma travada Chega na hora que tá na testa que você não sabe qual que é pau, velho Mano, Tesla, eu nunca uso Tesla, não me lembrar dela nunca Não, e lenhadura é uma lendária muito subestimada também É, também Então eu fiquei meio na... Na bad Mas foi bom, foi engraçado, no mínimo engraçado Foi engraçado Foi engraçado E aí E aí E aí